Bom, eu encontrei os meus companheiros de Animamundi num projeto que aconteceu nos anos 80, num acordo do Brasil com o Canadá, do National Film Board do Canadá. Eu tinha passado um tempo lá, voltei e fui chamado para ser o coordenador do núcleo de animação da Embrafilme. Que era o correspondente aqui no Brasil do National Film Board. E então eu fui encarregado de organizar um curso, que seria o primeiro curso para animadores profissionais no Brasil. Eu viajei por todo o Brasil naquela época procurando os animadores, que eram raros e estavam escondidos. E conseguimos juntar dez nomes muito talentosos, vieram todos para o Rio, com dois professores canadenses. Nós três fizemos a formação e no final foram feitos nove curtas-metragens, que ganharam prêmios em festivais e tal. E três desses autores continuaram trabalhando, continuaram próximos. E nós, em 1993, quando o projeto tinha dado uma esfriada, a gente achou que era o momento de animar de novo. Mudar a animação no Brasil era o nosso plano. A gente pensou, poxa, a gente gosta de fazer animação. A gente tem que melhorar esse ambiente, a gente tem que fazer alguma coisa para dar condições, se criar um mercado, para que a gente possa trabalhar, e os outros animadores. E quando eu vim no Animamundi, eu vi esse mundo novo. E conheci muitas pessoas que me incentivaram a fazer animação, realmente, estudar isso. E hoje eu faço faculdade e estou buscando atrás. A marca do festival é a diversidade, né? A gente procura mostrar filmes com técnicas diferentes, com culturas diferentes, mostrar tudo o que é possível fazer com a linguagem da animação. Eu gosto de filmes que são feitos, assim, com as mãos e com o coração do artista, né? Que esquece a tecnologia, ela pode estar presente, o acabamento. O importante é que, assim, aquele filme que você vê que precisava ser feito, né? Que aquela pessoa colocou ali algo dela. E, assim, um filme que eu posso citar como um dos meus preferidos no testado do Animamundi é um filme chamado Ryan, que é a história de um animador que eu admirava muito, que trabalhava no National Film Board, que fazia animações. É um filme chamado Walking, que é uma caminhada, ele ficava observando caminhada. É um filme muito usado em todas as escolas de animação. E é um documentário feito sobre esse animador, que tem uma história um pouco trágica. E a forma como foi feito esse documentário também é muito criativa. Ele respondeu por me dizer sobre uma inspiração simples que ele teve em 1968. Ao contrário do cinema convencional de ficção, a animação a gente sempre espera que a tendência é nos surpreender com as formas narrativas, as misturas midiáticas. Isso a gente tem. O próprio Oscar, de uns tempos pra cá, além de adotar a animação, adotou a animação concorrendo com os outros como o melhor filme. O Ratinho do Castelo Rá-Tim-Bum foi uma coisa muito importante e muito prazerosa que surgiu na minha vida. Um convite para criar um personagem, só tinha que ser um rato. E tinha que ensinar coisas bacanas para as crianças. E na técnica de massinha, porque o Carl Hamburger, diretor do programa, também é um animador que fez filmes com massinha. E aí foi muito legal, assim, inventar as situações, né? Como é que ele ia tomar banho, como é que ele ia escovar o dente, usando todas as truques de animação. E fico feliz, assim, do Ratinho estar ali com destaque e na memória de todo mundo. É muito legal isso. Faça o plástico, vira bola, abracadabra, carrapato, carambola. Vira bola, e vira pato, e vira carro. No papel, meu Deus do céu, eu olhei e não gostei. Mandei pra cesto o meu papel. Sabe o que aconteceu? Ele jogou, virou, dobrou, dobrou e foi pro céu.